Meus amigos, bora pra mais um capítulo aí da nossa querida novela mexicana, que é esse novo jogo da Netherrealm, Mortal Kombat 12, Injustice 3 e tudo mais. Tá saindo um rumor a rodo aqui e esse específico que eu vou comentar com vocês hoje eu nem ia trazer, mas tem algumas informações ali, cara, que eu achei bem interessantes que eu queria comentar com vocês aqui. E, obviamente, mais importante de tudo, saber a opinião de vocês aí também no final deste vídeo, na sessão de comentários. Então, saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho aqui, pessoal, pra poder falar agora um pouco mais sobre possíveis informações aí de Mortal Kombat 12, que é um jogo que, de acordo com o Insiders e tudo mais aí, será o próximo, entendeu? Embora eu ainda ache que vai ser um Injustice. Então já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o link aqui embaixo da ProPlay Energy no primeiro comentário fixado e comprem lá o seu energético em pó, sua coqueteleira, seu boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, rapaz. Vocês não pedem por esperar e o produto é, ó, lindo, maravilhoso, cheiroso e delicioso. Então vamos lá, pessoal. Eu vou trocar a minha tela aqui, ó, pra vocês irem conferindo esse gameplay delicioso da história do Mortal Kombat 11 enquanto eu vou trazendo essas informações pra vocês aqui, que inclusive eu peguei de canais lá de fora que estão comentando acerca dele também. Vamos lá, ó. Não postando nenhuma informação para não ter problemas ou me expor, mas eu queria compartilhar um pouco das novidades que eu tenho sobre Mortal Kombat 12 ou seu título provisório, Ragnarok. Já começou estranho e bizarro daí, porque, pô, depois de God of War agora tá todo mundo adotando o nome Ragnarok nos seus títulos aí, porque o nosso querido brother Kalil, inclusive, lançou um vídeo lá no canal GamerLiuGames falando sobre a nova DLC do Assassin's Creed que deve vir aí, né, do Valhalla, que chama Dawn of Ragnarok, que também casa com a proposta do jogo, né, já que Valhalla se passa ali nas Terras Nórdicas e tudo mais. Faz sentido, mas aí vem essa informação também do nome provisório do Mortal Kombat ser Ragnarok. Eu acho que isso aqui é meio fakezão, porque eu lembro do Ed Boon comentando certa vez que eles estavam adotando ali os nomes depois do Mortal Kombat na era 3D, né, Dead Alliance, Deception e tudo mais, e eles decidiram voltar pra essa parada de números, entendeu? Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 2011, então Mortal Kombat 9, então eu já achei um tanto estranho daqui, entendeu? Mas nós vamos chegar na informação que eu achei interessante, que eu gostaria de trazer pra vocês. Ó, após os eventos de Mortal Kombat 11, Fire God Liu Kang, Liu Kang dos do Fogo, né, deve definir o cronograma correto com a orientação de Raiden e Kitana. Aí, durante este tempo, o poder da ampulheta desperta Kronos, e aí vem a informação foda aqui que eu quero trazer com vocês e comentar acerca disso, e isso é uma coisa que eu acho que eles podem fazer, que é, ele terá, o Kronos no caso aqui, né, a voz e a aparência de The Rock, sim, de Wayne Johnson, o mesmo cara que tá fazendo Adão Negro, da DC, a gente viu aí no DC Fandom o cara aparecendo, e vendo isso daqui, cara, deu um estalim na minha cabeça do tipo assim, mano, o cara já tá envolvido com a DC, ele tá fazendo Adão Negro. Nada impede que ele realmente possa encarnar algum personagem de Injustice, o próprio Adão Negro aí, se vier em Injustice 3 mesmo, sabe? Ou então alguém no Mortal Kombat, cara. Isso não é impossível, já que ele tá tão envolvido com a empresa assim, e a gente já teve super estrelas aparecendo no Mortal Kombat aí, cara. Olha o 11, por exemplo, tivemos aí Sylvester Stallone, tivemos Arnold Schwarzenegger. Então assim, eu acho que uma abertura pro Dwayne Johnson aparecer como algum personagem, seja de Injustice ou de Mortal Kombat, é muito provável, cara. Eu acho que seria muito da hora, inclusive, eles deveriam aproveitá-lo. Esse é um dos pontos fodas que eu queria trazer pra vocês aqui, mas vamos continuar porque tem mais algumas coisinhas, ó. Kronos busca devolver o poder da ampulheta aos titãs, travando uma guerra com os deuses. Com a ajuda de aliados improváveis e empurrados para o limite do tempo, o deus do fogo Liu Kang e seus aliados devem derrotar o titã louco antes que ele coloque as mãos na ampulheta. E aí, ele vem falando aqui sobre uma lista de personagens, a gente sempre tem essas bendita listas aqui, mas a gente não pode confirmar nada até realmente aparecer, entendeu? Eu acho que a mais recente aí, que nós tivemos confirmação que é real e apareceu na internet e tudo mais, nós fizemos vídeo aqui, foi o do Multiversos, entendeu? Porque vazou aí e tal, e a gente não fez vídeo nem nada a respeito, porque a Warner tá tombando aí os vídeos a respeito disso, que mostram coisas sobre, entende? Mas a gente deve fazer alguma coisa comentando muito em breve pra vocês. E uma outra coisa que eu preciso comentar com relação a essas informações aqui é sobre o nome Cronos, sabe? É um nome muito sugestivo, né, velho? Tivemos crônica no Mortal Kombat 11, aí o cara coloca aqui que vai ser Cronos e tal, mas pô, que beleza de criatividade, hein, mano? Não poderia ser um nome diferente, não? Tinha que ser um nome parecido só porque o cara é pai do Shinnok e da Cetron, como diz nessas informações aqui. Isso já é uma outra coisa que eu achei um tanto bizarro também. E aí, com relação à lista de personagens que é colocada aqui pra nós, temos o seguinte, ó, Deus do Fogo Liu Kang e o Liu Kang do passado, como integrantes do roster. Já achei estranho isso aqui também, porque o Liu Kang e o Deus do Fogo apareceram no roster também, sabe? Eu acho que não faz muito sentido. O Raiden mortal, sem os seus poderes de raio. E aí isso é outra coisa que eu fico pensando. Se eles colocarem o Raiden mortal no roster, pô, que tipo de poder que ele vai ter? Se ele não vai ter os raios dele pra gente poder utilizar, fazer os teleportes e tudo mais. Ele vai perder um pouco, sim, da sua característica. Um pouco não, né? Muito da sua característica dentro do seu gameplay. Aí temos Kitana, Milena, Cyrix humano, Sector humano, Reptile, que é o Reptile no caso, né? Taven, Cassie Cage do futuro, Scorpion, Sub-Zero, Grande Kung Lao, Smoke e Jax. O Grande Kung Lao, ele tá aparecendo nessa lista aqui. É um nome interessante, porque nós vimos lá, dos dois finais do Mortal Kombat Jones que nós temos, o Grande Kung Lao é um deles, que aparece lá e o Liu Kang, Deus do Fogo, aborda ele, falando que precisa de ajuda dele e tudo mais. E você colocar o Grande Kung Lao dentro dessa história aqui, dentro do que tá sendo dito, nesse possível leak, rumor e tudo mais, não sei nem como é que a gente chama isso daqui, porque também tão tão bizarro, né, pessoal? Vão combinar. Eu acredito que vocês vão concordar comigo em alguns pontos que eu já comentei aqui. Mas, eles podem sim utilizar o Grande Kung Lao nessa história, seguindo aquele final do Liu Kang ali, mas de uma forma que, quando o Liu Kang mexeu na ampulheta e ajustou o tempo ali à sua maneira e tudo mais, pode ser que ele realmente tenha deixado alguma coisa zoada e houveram consequências, entendeu? A coisa não reiniciou totalmente e muitas coisas daquele período anterior ali no Mortal Kombat 11 podem ter feito um merge com essa nova linha temporal aí que o Liu Kang está ali com o Grande Kung Lao. Então, isso é possível sim de se imaginar e eu acho que eles podem ir por esse caminho, embora o Ed Boon falou que essa história do Mortal Kombat 11 ali, ela fechou esse ciclo que começou no Mortal Kombat 9, então a gente não sabe exatamente no Mortal Kombat 12, quando ele vier, como que eles vão fazer, se eles vão rebootar o negócio do zero ou se eles vão pegar aquele final ali e tratar aquilo como um reboot e seguir daí. Eu acho que a gente vai ter que esperar pra poder ver como é que vai acontecer. Mas, ele encerra aqui dizendo o seguinte também, pessoal, ó. Não sei quando será revelado, mas não será no Game Awards deste ano. E vocês viram noquele último vídeo que nós fizemos aqui sobre o Injustice 3 no TGA, Mortal Kombat 12 aí aparecendo mais pra frente, mas que estava numa fase inicial de desenvolvimento? Pois é. Eu ainda acho, como eu disse lá no início do vídeo, que é o Injustice 3 que eles vão mostrar pra nós, mas eles já devem sim estar fazendo alguma coisa relacionada ao MK12. e no outro vídeo a gente comentou sobre o Injustice ter atrasado um pouco por conta da pandemia e tudo mais. E a gente tá com uns 30 anos de Mortal Kombat que a gente sempre comenta aqui nos vídeos também. Então eu imagino que eles tenham alguma coisa preparada pra essa franquia deliciosa, sim, mas não necessariamente pra agora, pro TGA e tudo mais. Pode ser que seja alguma coisa pro ano que vem. Algumas coisas aqui, como eu já comentei, nessas informações que o cara passa, são bem bizarrinhas assim, não fazem tanto sentido. A questão do nome do Kronos aqui é bem sugestivo, entendeu? O nome Ragnarok aqui também, pegando onda aí no God of War, que tá trazendo isso. O próximo DLC do Assassin's Creed deve ter esse nome também junto e tal. Então eu acho um tanto estranho, até porque os novos jogos do Mortal Kombat não têm adotado subtítulos, é mais número mesmo. Mas eu achei interessante demais e eu quis trazer, cara, por conta principalmente dessa informação aqui do Dwayne Johnson encarnando um personagem no Mortal Kombat, entendeu? Isso pode acontecer tanto no Mortal Kombat quanto no Injustice, ainda mais que ele tá envolvido na DC. E agora eu quero saber, obviamente, de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham de todas as informações que eu passei aqui acerca desse leak aí, desse rumor, vazamento e tudo mais aí que vocês queiram chamar. Deixa aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso, e se pra vocês algumas coisas fazem sentido. Pra mim, muitas aqui não fazem. Mas o jeito é esperar pra ver e comentem aqui embaixo, cara. O mais importante desse vídeo agora, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam de tudo isso, beleza? Beijo pra todos vocês, até mais e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho